Então aqui, eu com o Pai Cor, vai tomar maldição da barra, grita com o Pai Cor, você é mais ramo! É que se faz tiktok, a novinha é do TikTok, quer postar foto comigo, por que o engajamento só? Mas quando eu sentar, vou te penalizar, que hoje eu vou sentar e vou lá gostoso! Me pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta, se tu não se apegar, te pego toda hora! Como assim não rolar, é dentro ou depois tão fora, tu quer me assumir, não pedir, assumo depois da foda! Você tá rebolando de quatro, vem me chegando, você tá rebolando de quatro, eu tô gostando! Você tá rebolando de quatro, vem me chegando, você tá rebolando de quatro, vem me chegando! Você tá rebolando de quatro, vem me chegando, você tá rebolando de quatro, vem me chegando! Eu sou tipo, o cara que nasceu da cachorrada, entendeu? Eu vou pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta, se tu não se apegar, te pego toda hora! Como assim não rolar, é dentro ou depois tão fora, tu quer me assumir, não pedir, assumo depois da foda! Eu vou pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta, se tu não se apegar, te pego toda hora! Eu vou pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta, se tu não se apegar, te pego toda hora! Eu tô investigando, você tá rebolando, eu tô gostando! Não vou pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta, se tu não se apegar, te pego toda hora! Não vou pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta. Vai cantar, vai cantar Se você está se sentindo pra baixo Nesses últimos dias Escuta O que eu vou te falar Fuma do canco, ela se garante Ela é ignorante em cima do pau Fuma do canco, ela se garante Ela é ignorante em cima do pau O que eu falei sobre tudo que aconteceu Tudo que eu mando, cê maluco que me dá, dedé, suar Me aborrece, tô quase morando O barulho dela lá, tô Muito alento, ela desce no macete Eles piquem maneirinho que ela se visitou Fuma do canco, ela se garante Ela é ignorante em cima do pau Fuma do canco, ela se garante Ela é ignorante em cima do pau Toma, 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 toma Toma, 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 toma É rock, não é putaria, não é putaria Você pensa que você vai pra onde, seu filho da puta? Eu vou pro baile, eu vou pro rega O que, o que, atrás de serão Eu vou pro rega Eu vou pro rega Eu vou pro rega O que, o que, atrás de serão Se você botar dança, bota aqui Na sacanagem que vai ter Cachorrada, bebida Pra que satisfazer Se tu gosta de fuder Vem pra paz então, bebê Sexo a noite todinha Até o dia, amanhã, cê vai Vai que ser Deus Eu vou pro rega 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 Mas presta pra sentar, mas presta pra chupar Eu sei como é as coisas, eu conheço uma mulher Eu sei como é as coisas, eu conheço uma mulher Se não demoram as poca ami quando gostam de quem ficando Ela não presta, ri que vou ter que te fazer Ela não presta, ri que vou ter que te fazer Mas, mas presta pra sentar, mas, mas, presta pra chupar Mas presta pra sentar, mas presta pra chupar Ela não presta, gordão, vou ter que te falar Ela não presta, gordão, vou ter que te falar Mas presta pra sentar mais, presta pra chupar O cara DJ, capitão, assim ó Felipe Amorim Cadê o UAPD? Onde é o UAPD? Cadê o UAPD? Eu quero UAPD Cadê o UAPD? Onde é o UAPD? Cadê o UAPD? Onde é o UAPD? Onde é o UAPD? Essa aqui pode preparar dose Quem não tá sofrendo vai sofrer agora, viu? Não existe esse homem que não chore com essa música, Caio Se eu não consegui cantar é porque eu chorei, viu? Perdão Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é o amor As noites mais escuras, os bares nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, a falta de carinho Eu quero ser seu amor Juro que eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe sozinho, não deixe sozinho 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 Não deixe sozinho Não deixe sozinho, não deixe sozinho Não deixe sozinho, não deixe sozinho Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia E eu sempre em frente Não temos tempo a perder Música 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 Não temos tempo a perder E não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E se eu vá Não temos tempo a perder E não temos tempo a perder Eu conheço que horas ela acorda, que horas ela dorme, que horas ela janta Sei exatamente o que ela tá fazendo agora, Caio Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda Sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande É foda E eu canto assim ó Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai 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 Talvez essa hora ela saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai 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 Tomara que sai Tomara que sai Tomara que sai Sai com as ambigas Ai, 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 ai Tomara que saia de tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Olha, tomara que saia de tudo errado E sinta a saudade aqui do meu quarto E ou vai assim, eu chamo o que? Paparará, paparará, paparará Paparará, paparará Nexidez Nexidez Olha, sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda E ou chama, olha que eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora ela saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as ambigas Ai, 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 ai Olha, tomara que saia de tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Olha, tomara que saia de tudo errado E sinta a saudade aqui do meu quarto Ela tá Olha que eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora ela saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as ambigas Ai, 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 ai Olha, tomara que saia de tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Oh, 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 oh Olha, tomara que saia de tudo errado E sinta a saudade aqui do meu quarto E eu jogue em cima, vai, vai Felipe Amorim Se tu me queres, não se engane Porque tu me queres, se tu sabe disso Então senta, cachorra Vem assim, vem Ai, ai, porque tu dificulta Inventando Desculpa Se no final da noite a minha boca tá na tua Ai, nós mete o louco Meu quarto gelado e tu pegando o fogo Gritando bem alto pra mim Vai gostoso Vai gostoso Lá, 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 lá Tenta jane Na madrugada Você é pelada Eu pedindo bota Que belíssima Você é pelada Você é pelada Eu pedindo bota Eu vou botar Eu vou botar Você pelada, pedindo bota, 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 eu vou botar Aí pra cantar comigo é esse russo Aí nós mete o louco, meu quarto já é lá dentro pegando fogo Tritando bem alto pra mim vai gostoso, vai gostoso Você pelada, pedindo bota, bota, bota Eu vou botar, na madrugada, você pelada, pedindo bota, eu vou botar Que bocada, hein? Black CDs A tela vem por cima, faz o job, pega tudo que tem Mas se faz impressionante, vem sentado, essa mina até Então faz macete com essa raba, bebê, empina tudo pra ver Te macho como ti, bota o filme quando tu pica Senta a bola pra cima, tudo pra os dois eu não pica Mostra que a mina vai te Gosto quando tu pica Senta a bola pra cima, tudo pra os dois a pica Mostra, mina, imagine Música Música Felipe Amorim, Felipe Amorim, Felipe Amorim, Felipe Amorim, Felipe Amorim, Felipe Amorim, Se alguém por cima faz o Jotega tudo que tem, faz impressionante a cidade que essa mina tem, não faz bacete com essa raba bebê, empina tudo pra ver, de baixo como um tipo, ato firme quando tu fica. Tu senta a bola no cima, tu vai gostoso na pica, mostre que a mina é bandida, mostre como tu fica. Eu gosto de todo tu fica, mas senta a bola no cima, tu vai gostoso na pica, mostre que a mina é bandida, Eu tô chupando um pouquinho, jamais Senta aí a bola, não vou pular Senta aí a bola, não vou pular Senta aí a bola, não vou pular Mostra-me na bandida, vai Vai o GV E o Rio Black CDs Black CDs Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Oh, morena, eu diga quando você vem Não aguento mais Preciso matar essa saudade Não me teste, você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não cura Você não mensura o bem que você me faz Se ganar Você me olha E sempre pede pra eu assumir O controle do leme Me chama pelo nome Pestes a chegar lá Sempre tem fome Eu tento acompanhar Na bestinense eu digo paciência Essa é de energia Nem ciência pode explicar Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepiar Sobe na montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepiar Sobe na montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Tava no bar e parado, olhei para ela, pensei Fazer um esquete pra ela, sei que é pra ela, viu Tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando se resolveu, dá um salve pelo meu rádio Eu já tenho compromissão, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim De manhã, de madrugada, te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos somos inimigos do fim Sabe que eu sou correria em todas as quilometragens Independente, meca, se quiser eu tô afim Totalmente apaixonado, romântico, querendo aquele love Para romancear, viu? Eita porra, vai! É, eu caiu de ver Felipe Amorim Black CTS Black CTS Felipe Amorim João Gomes tá na voz Sinceramente, que viagem louca Ela nem esperou, hoje saí da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Cê gosta de confusão Eu não Não te prometo E amor, eu só zero a emoção Paixão Claro que se tu quiser Eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Me liga se não Inventa de usar o coração Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do bobo Faz teu nome Ó daí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome Ó daí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo De novo Cê sabe que eu sempre te espero, né? Cê roda Cê roda Cê roda Mas sempre para mim Sinceramente Que viagem louca Ela nem esperou Hoje saí da minha boca Já veio me falando Que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Você gosta de confusão Eu não Não te prometi amor Eu sou zero emoção Paixão Para tu sinto que zanho Não é calor Pouco saudade Tá bom Liga se não Inventa de usar o coração Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome Ó daí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo Olha que some Não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome Roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo, de novo É isso aí Vim pra minha cama de novo João Borges Filipe Aorim Black CDs Black CDs Felipe Aorim Hugo Guilherme Olha nem tudo que foi Deixa de ser Nem todo passado Realmente passou Nem todo amor Deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Por volta que eu te amo Tanto casal que tá junto e não se ama E a gente que se ama assim separado Vamos com você pro futuro Olha nem tudo o que foi Deixa de ser Nem todo o passado realmente passou Nem todo o amor Deixa a saudade Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Olha perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e se calando Sofrendo e prendendo Um volta que eu te amo Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas Sentando Ela vem por cima Mamando Que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor Sou novinha Ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Bucilão Quer dar golpe de barriga Sentindo e tentando Ela vem por cima Mamando Que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor Eu tenho minhas dúvidas Ah, ah, ah Eu tenho minhas dúvidas Sou novinha Ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Bucilão Quer dar golpe de barriga Sentindo e tentando Ela vem por cima Mamando Que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor Eu tenho uma cara De quem vai fuder minha vida Seu olhar é louca Amigo sem saída O seu corpo é louca Amigo sem saída Ah, ah, ah Eu só lembro Você tem uma cara De quem vai fuder minha vida Seu olhar é louca Amigo sem saída O seu corpo é louca O seu corpo é louca E você sabe Amigo sem saída Ah, ah, ah Eu trouxe o óbvio Diretamente da Uniflade Caral Alô Me presta um milhão Presta Como é, amigo Está liso Como é, amigo? Está liso É Black CDs Black CDs Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no platão E o madrugada é solidão Vou pra me acompanhar, o copo tá na mão E as cargas vai vendendo E o dia é claro e anda amor Sempre desenvolvendo E pra tudo sempre pronto pro carro Então chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queima nessa cama Juro que amor em ti ama Me chama, me chama amor Na cama ela apaga tudo E perdendo do seu mundo Amarrar de vagabundo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no platão O madrugada é solidão Vou pra me acompanhar, o copo tá na mão E as cargas vai vendendo E o dia é claro e anda amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro carro Então me chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queima, sempre queima Sempre queima nessa grama Juro pra amor em ti ama Me chama, me chama amor Ela para tudo Me perdendo no seu mundo Me amarra de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no platão Madrugada é solidão Pra me acompanhar, o copo tá na mão Slow down now Don't hurt yourself With this musical nature and nurture They past tense I'm future Killing and stealing It's getting your lucer Slow down now Don't hurt yourself With this musical nature and nurture They past tense I'm future Killing and stealing It's getting your lucer Black Cities Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Vá se me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo E o teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa lua deixa minha vida E o teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa lua deixa minha língua presa Olha, eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Já se me deixa sem graça Ou tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo O teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa lua deixa minha língua presa O teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa lua deixa minha língua presa Black City 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 Black City